O setor agropecuário registrou a maior expansão em 20 anos, com crescimento de 13,4% no último trimestre, gerando R$ 93,4 bilhões. A boa fase do setor pode ser explicada pela safra recorde de grãos. De acordo com o IBGE, soja, milho, arroz e fumo respondem por 50% do PIB da agropecuária no país. E é justamente na produção de arroz e fumo que Santa Catarina se destaca. Só aqui no estado, esses dois produtos geraram mais de R$ 2,8 bilhões em valor bruto de produção em 2016, sem contar a movimentação de toda a cadeia produtiva com insumos, serviços e industrialização das matérias-primas.